E aí pessoal, vídeo rápido, eu vou soldar esse 1.6 aqui, 74LVC245, pro projetinho do cartucho de Atari. Já que eu vou soldar, eu vou fazer esse vídeo rápido, soldando, só isso mesmo, só soldar. Vai que é útil pra alguém. Essa é a minha técnica, que eu uso, eu tô sem fluxo de solda, então eu vou soldar na mão mesmo. Ah, mas ele tá sem pulseira, sem pulseira anti-estática, a manta é anti-estática da mesa, tá bom? Então tá aqui, ele vai encaixar daqui, ó. O que eu faço? Solda, ferro de solda com ponta fina, tem solda mais fina que essa, mas eu não tenho aqui, então. Pino 1, pego isso aí, coloco isso aí aqui em cima. Deve eu pegar com a pinça, né? Vou fazer certinho, bonitinho. Ele tá colocando a mão no pino do CI, isso aí é em pulseira anti-estática. Solda 1 pino do CI. Já soldei o CI maior que o CLQFP na mão também, mas faz muito tempo. Soldou o primeiro pino, é só pra apoiar ele aqui. Ajeitou, tá tudo certinho, solda o pino do outro extremo. Certo? Soldado, dá um retoque aqui, hein? Se grudar, tem que usar malha de soldadora, se cuidar, dois pinos. Mas como isso aí é mais espaçadinho, eu acho que não vai ter problema não. Tomara. Agora soldo todos os outros pinos, né? Eu tenho aquele negócio de segurar a placa, mas eu não uso porque eu sou uma besta, eu sempre esqueço. Agora eu já comecei, eu não vou usar mais não. Vou ter que usar a malha de soldador um pouquinho aqui, eu acho. Pronto, isso é pra protótipo, pra teste. Vou passar a malha um pouquinho pra tirar, mas eu não vou fazer isso não, porque eu quero testar isso, esse cartucho rápido. Eu vou dar um retoque. Era pra ter testado antes, mas aí eu comprei na China, o CI-74, LVC-245. O cara me mandou, 74HC-245. Tinha que mandar pedir de volta. Certo? Vou colocar umas coisinhas aqui. Barra de pinos. Que coisa boa, né, Rodrigo? Olha que beleza, o que você fez aí? Agora sobrou um, né, Rodrigo? Vai ser burro assim, vai lá na... Vou tirar um. Tá aqui, soldado 6inho, 74HC-245, conversor de nível. Pro meu cartuchinho de Atari, que tá aqui meu cartucho de teste com Arduino Tulo. E ele vai substituir esse 6 aqui, que eu preciso testar, que é 6 da Texas aqui, não deu muito certo não. Vamos ver se vai funcionar finalmente. E esse é mais um vídeo da série, se eu vou ter que fazer isso, porque eu não filme e coloco no YouTube. Vai que serve pra alguém, né, que tem utilidade pra alguém. Certo? Talvez eu faça um vídeo. Como acender um LED. Seria legal. Alguém interessado num vídeo chamado Como Acender um LED? Já me perguntaram isso pra mim. Mas se alguém quiser, eu faço. Certo? Tá aqui. Como soldar um CI SMD. Na minha técnica, sem fluxo de solda, que eu não tenho aqui. E é só pra teste. Certo? É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.